Fala aí galera, aqui é o RuinSkins para mais um vídeo do canal, hoje estou novamente aqui com o LenderFF e Tropa Tropa, passa no canal dele, mano, tá muito top, mano, já pegou 2 mil inscritos, tá dando bom aí Tropa E mano, hoje, eu acho que, é, hoje mesmo eu postei uma foto aí no Instagram Tropa Então quero que vocês entrem lá e deixem seu coraçãozinho lá Tropa, eu tô passando aí no Instagram aí embaixo Tropa Mano, e pelo que eu tô sabendo, uma pessoa dos comentários aí que comenta muito no canal Vai entrar pra Guilda Tropa, e se você quer entrar também, mano, já vai deixando likezão, mano E eu vou estar divulgando o canal dela aqui, que é a Bugha Knight Tropa, eu tô deixando ela na descrição, mano Que eu acho que ela vai entrar pra Guilda, mano, então já vai deixando likezão, mano, muito brabo Ela tá querendo entrar pra Guilda, e a gente tá fazendo de tudo pra colocar ela, mano Então a gente vai pegar o ID, vai fazer tudo, sei lá, vai testar ela, vai jogar um SESC com ela Então vocês querem fazer isso também, mano, então já deixa o like, se inscreve no canal Sei lá, mano, se inscreve em todos os comentários que você quer entrar também, mano Então tamo junto, falou, e passa aí no meu Instagram, tropa Mano, ó, tem dois mestres e dois bronze Mano, que bronze pega um mestre, mano? Só amigos de coração mesmo, só amigos de coração mesmo É Coração mesmo Fala a posição que tu tomou capão Os capeta tá bem aqui Mano, vai, pega pelo outro lado, cara Vou pegar pelo outro lado E aí Mano, os capeta tá mais, tá mais meado que tudo, eu marquei, eu marquei Eita, só um capa O capeta Não sei não, é demais do teu Matos, cara Cora, vem, 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 vem Só fui deitar um, cara Ele tá aí no aberto, cara Ele tá aí no aberto Não, agora salvo, salvo, tem como, tem como Vem da casa Tô chegando Ele tava lá no aberto, ó E aí? E aí, de novo, tá muito meado E aí, de novo, muito meado Esse cara não morre Morre, morre Nossa, muito meado Dei 40 de dano Ah, eu também dei Nossa, eu não ponho, velho Dá troninho, dá troninho, dá troninho Tá frio, Latropa Essa foi brava Mano, o cara vai me matar e fazer troninho na minha frente, velho Essa foi brava, essa foi brava Mas bora, bora, bora Vou ruxar pra trás, vou ruxar pra trás Vou dar parabéns que aqui nós é gado, ó Aqui nós é gado Hihihi Oh, menino, tá querendo matar ele, ó Olha, essa aqui não nos trai Essa aqui não nos trai Bora, bora Tá vendo que querendo matar o cara, velho Tá frio, lá O bicho tá bravo Vai me dando aquele emoticinho Vai morrer, tá ligado Vai morrer, tá ligado Imagina, cada emoticinho Ele, tipo, ele tá conversando por emoticinho Oh, tô com medo de um cara tá aqui, velho Hein, Carlos? Vai ficar aqui escondidinho Imagina, cada emoticinho, tipo, é uma resposta Tipo, ele fica conversando, mas fazendo emoticinho Você viu se tem um cara aqui? Ignorado, segunda vez, tropa Você viu que o meu irmão faz só Vem pra aí, Carlos Ele tá na... Lasquei a bala Tá achando que aguenta, meu filho? Tá achando que aguenta? Vem cá que nós te dá DP40 Deitei um Deitei um Lasca a bala, lasca a bala Vem cá, ruxa, ruxa Ruxadão Ainda bem que eu finalizei, Carlos Vem, Carlos É tudo ruim, tudo ruim Tem como ruxar, tem Ruxadão Ruxa, ruxa, Carlos Boa Outro tá atrás de você Esse cara é com um espiel aí Onde que eu não tô vendo? É atrás da caixa Morre, morre Boa Se eu não matasse, era um lixo, mano Pelo amor de Deus Já deixa o likezão Que Dima tá chegando, playboy Tropa Tamo chegando perto do Dima Será que vai dar? Eu tava Dima 2, né, cara? Ó, tropa Será que quando que a temporada acaba, hein? Ah, só comprei a N, mano Tropa, eu tô com medo da temporada acabar Quando tiver um Dima 4, velho Eu tô querendo pegar Dima em vídeo, tropa Mas vai ser muito zica Davi já tá Dima O cara aí já tá mestre Nossa, mano Vamos lá Vamos lá, tropa Mano, Deus tava na cara de Davi aqui Deu bem no olho, cê viu, mano Vamos lá, tropa Essa é nossa Essa é nossa Se os caras virarem Tá, pro, eu tô desviando Da guerra aqui, mano As bolas só tão passando na minha frente Tinha que ver o que eu tô fazendo aqui, mano Deidando um Deidando um Ah, mano Me ei Não acho que tá, Davi Não, ela A Lora já Eita pra eu A Lora tava Afobada, hein Ela foi tacar Não, mano Ela só tava com 196 de vidro Ela usa kit Já que ela tem EP Não acho que tá, hein, Gordinho Ela tá lá na casa L Não, na casa marrom aí, ó Ó lá em cima, Carlos É a casa marrom Tô vendo, tô vendo Bota a cara, playboy Tá indo pra chaminhar, certeza Tô vendo Ah, velho, não é possível Eu vou tentar vazar, né O Dinos consegue Like, like Fala pra me ajudar, Davi, na moral Ajuda aí, lá Bota a cara Onde você tá salvo, mano? Eu sou um mito Eu sou um mito Esse cara vai te arrepender Esse cara vai te arrepender aí Do dia Que ele me deu dano No dia que ele nasceu Bota a cara, meu filho E o que ele nasceu Ele me deu um tapa Porque hoje é em 94 Eita O cara virou a Lety Go, tropa Eu falei pra você, mano Eu falei pra você, mano Lety Go, porra, cara Não Ele virou um Homem-Aranha, velho Tenta brabo, tropa Tenta brabo Tenta brabo Tenta me Vambora Nossa, tropa Regaça, regaça, regaça Regaça Tropa, era pra gente fazer o da guilda, mano Mas do nada a guilda Separou toda, mano O Davi fez um no canal dele, mano Foi brabo demais, mano É porque, mano Ele tinha coisa mais pra fazer, né, mano Igual o caso O caso não Cara aqui já Socorro Mata o mestre E aí, cara O cara não morre, safra Eu deixei pra você Pra você deitar, mano Vai, cara, atrás Matei Boa Olha lá E aí, dá Só um tiro Ó, viado Só um tiro Dei capa nele Nossa, que tiro lindo ainda Eu dei capa nele Me respeita Que é que nós faz parkour Pra matar os caras, velho Tropa, já vai deixar um like Se inscreve no canal Tamo junto Falou E, mano, passa no canal do Lander, mano Que moleque tá brabo A gente fez um esquadrão Da guilda brabo dos top, mano Então, tamo junto Falou Ei Tchau, tchau E, mano, passa no canal do Lander Popping up to my left hand Got my right hand on your guardie She rolling off to the side, side, side Why she up so fucking early? I would fuck her, but it's early Popping up and I was hurting Sipping, driving, got me swerving Book a table, I'm reserving Now this feeling like you're circus Cause you're sitting in this world But you're so sick Thank you for listening in this world